Nesta oração, em nome de Jesus, Senhor Jesus, meu Pai, Deus do poder, Deus do milagre, abençoa, Senhor Jesus, meu Pai, o teu povo, toda a nação, Senhor Jesus, meu Pai, abençoa toda a comunidade de Itapipoca, abençoa o pessoal da praia, o pessoal da serra, o pessoal do sertão, o pessoal das catingas, o pessoal de toda a região. Senhor Jesus, meu Pai, o anjo Gabriel, acampando dentro do lar de cada comunidade de Itapipoca, de cada comunidade da serra, da praia e do sertão e das catingas, Senhor Jesus, meu Pai. Senhor Jesus, meu Pai, restaurando a saúde do povo, Senhor Jesus, meu Pai, dando saúde o pessoal que está no hospital, aquele que está doente, aquele que está no leito hospital, aquele que está no Alteir, aquele que está respirando, através daquele maquinário, que o médico está achando que eu não tenho mais solução para ele. Mas o Senhor Jesus, meu Pai, é o médico da solução? O Senhor Jesus, meu Pai, é o médico que resolve todo o problema? O Senhor Jesus, meu Pai, é o médico que, assim como você tirou eu também, que eu passei pelo rádio da morte, e o Senhor Jesus me curou de um canso gigante que eu tinha no intestino, fui despachado da medicina para morrer em casa, que o médico disse que não tinha mais jeito. Mas ali, aqueles dois médicos que me operou, no Gomes da Prota, no Aguandabinho, em Fortaleza, disse para o meu cunhado, doutor Gerardo Prota, que não tinha mais jeito. Leve para casa, que ele vai morrer. Vai ter só três meses de vida. Daqui eu, contando vitórias, trabalhando, São e Sal, fui curado do câncer, fui curado da depressão, porque mete um no cura da depressão, mas Jesus me curou. Mete um no cura do câncer, mas Jesus me curou. Eu fui curado daquela depressão, daquele câncer. Ali eu passei mais de 25 anos, tomando de azepã, faixa preta de 25 miligramas. Daqui eu, curado da depressão, curado do câncer, fui curado pela fé em Cristo Jesus que eu tenho. Jesus me curou, Jesus me tirou eu da sajeita do pecado, do lamaçal do pecado e botou eu na rocha, na aposta estreita, na aposta da salvação, que cabe só um homem e uma mulher, sem bagagem. Mas, mas é a aposta da salvação, existe muita aposta, aposta larga, que é a aposta da condenação, que cabe carro de banda, cabe muito, muitas pessoas, mas é a aposta da condenação. Senhor Jesus, meu Pai, dá sabedoria ao médico na medicina, dá sabedoria às doutoras na medicina, cura, cura aquele que está doente, riba doente do hospital, aquelas crianças, que o seu pai achou mãe, está triste, que deu o seu grito em cima desse peço aro, com as agulhas injetadas, na renda dos braços, na renda das pernas. Senhor Jesus, meu Pai, cura as criancinhas, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, cura, Senhor Jesus, dando sabedoria aos médicos na medicina, sabedoria às doutoras, paciência, às enfermeiras, para cuidar das pessoas doentes, Senhor Jesus, meu Pai, Senhor Jesus, meu Pai, me abençoando também, abençoando o oficial, o barco, que é ele aqui que está me filmando, abençoando a esposa dele, abençoando os filhos, abençoando também os meus filhos, Senhor Jesus, abençoando meus netos e minhas netas, dando sabedoria, abençoado pelo teu poder, Espírito Santo de Deus. E o céu é muito bom, 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 melhor do que chocolate, melhor do que pirulí, é melhor do que popom, e o céu é muito bom, é melhor do que popom, e o céu é muito bom, carro de fogo, varão de guerra, carro de fogo, varão de guerra, Onde está este barão, com a bandeja na mão, ele veio alimentar, os que está fraco na fé, quem mandou este barão, foi Jesus de Nazaré, quem mandou este barão, foi Jesus de Nazaré, carro de fogo, varão de guerra, carro de fogo, varão de guerra, onde está este barão, com a bandeja na mão, ele veio alimentar, os que está fraco na fé, quem mandou este barão, foi Jesus de Nazaré, e o sangue de Jesus, tem poder, tem poder, e o sangue de Jesus, tem poder, tem poder, e o sangue de Jesus, faz o satanás correr, e o sangue de Jesus, tem poder, tem poder, e o sangue de Jesus, faz o milagre acontecer, e o sangue de Jesus, tem poder, tem poder, E o sangue de Jesus faz o milagre acontecer E o sangue de Jesus tem poder, tem poder E o sangue de Jesus faz o inferno estremecer E o sangue de Jesus tem poder, tem poder E o sangue de Jesus faz o milagre acontecer aleluia, glória a Deus seja louvado eu não sou masqueiro